Boa tarde, gente, vou tá fazendo hoje um doce de mamão verde e vou tá mostrando pra vocês Esses mamões que eu colhi faz mais de uma semana, eles começaram a murchar, falei vou fazer senão vai estragar Então aqui ó, são quatro mamões pequenos, porque tem três aqui ó, mas já tem esse aqui A primeira coisa que eu vou fazer é cascar o mamão, tirar a casca, tirar a semente, tá? E depois picar ele Aqui pessoal, depois de tudo cascado, vai ficar assim, aí eu vou picar, o tamanho do pedaço é a pessoa que decide, né? Se ela quer um pedaço maior, se ela quer ele menor, ou se ela quer fazer ele ralado, aí fica a critério de cada um Eu vou fazer em pedaços médios Eu piquei o mamão em pedaços assim aqui, gente, deu uns dois quilos e meio mais ou menos Rendeu bastante E agora o que que eu faço? Eu vou colocar aqui ó, bicarbonato, mais ou menos É, mais ou menos uma colher E vou colocar água, cobrir com água Tá? Vou cobrir com água, ó E deixar aqui de molho No mínimo umas três horas Por quê? Porque uma mão verde, assim como quase todas as frutas verdes Tem uma nódia Então é pra soltar essa nódia Se a pessoa quiser, por exemplo, fazer de tarde, de noite, deixa na geladeira com água no outro dia Dá continuidade Mas aqui tem que ficar no mínimo três horas nessa água Depois eu vou lavar bem e mostro pra vocês Aqui ó, continuando O mamão tem que ficar três horas de molho, no mínimo Mas eu deixei de um dia pro outro na geladeira Agora eu lavei bem Lavei, enxaguei três vezes Agora eu vou pôr nessa panela aqui, ó É de dez litros Pra poder tá fazendo doce O certo, gente, é colocar numa panela de boca aberta Mas eu não tenho uma grande Então eu vou tá fazendo nessa aqui mesmo Ó, coloquei aqui Agora eu vou colocar meio quilo de açúcar Meio quilo de açúcar Se a pessoa tiver cravo, canela em pau Pode colocar também No caso eu não tenho E também não vou pôr porque eu tô grávida Acho que não é muito bom, né? Mas, ó, coloquei uma pitadinha de sal Agora é só levar no fogo até dar o ponto Pessoal, eu fiz o doce O povo comeu quase tudo E eu tava esquecendo de filmar o final Então aqui, ó, ele ficou assim Tem uma calda, ó Gente, ficou muito bom E ele ficou assim, ele ficou, ó Durinho por fora E por dentro Ele ficou bem macio Gente, ficou muito gostoso Super recomendo, ó Façam na casa de vocês Que vocês vão amar E aí E aí